Música 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 Pega a mão, olha! Pega a mão, olha! Música 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 Superbonder e sal Caiu, perdeu a moto, pai Olha! Música 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 Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Noia E onde a nossa galera tá? Na canasta, pai! Música Música Tamo na canasta, galera! Paraíso dos trilheiros, pai! Música 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 Saindo aqui da pousada Sentindo trilha Música 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 Dê conta a cabeça, galera Aquele ali, olha, só conta por 1,5 por causa que ele é mais gordo Mas daí tem o tripa O tripa é meio, dá 2 É, só no tripa com barrica Vamos tripa Oh, olha Oh, olha Oh, olha Desipar que a tripa Manicota, manete? Manete Eu tenho manete aqui Pode jogar? Você não vai mirar aqui, tá? Vai mirar lá, ó Porque se você mirar aqui, você vai passar aqui e parar aqui Bora Vai, 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 vai Boa, vai, vai, vai Boa, Fabião Vai, 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 vai Aí, porra, Fabião Excelente Bora, irmão Bora, 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 bora Aí, vai, vai, vai Boa Bora, bora, bora Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Bora, bora, bora Isso Vamos, vamos, vamos Excelente Bora, Cade Bora, Cade, bora, Cade Vai, não Ele não vai, não Não consegue, né Bora, novato Bora, novato Bora O que aconteceu? Olha lá, olha lá o homem Olha o homem, olha o homem Segura, segura Boa Bora, bora, bora Não E vai zober Vai zober Vai zober Vai zober Vai zober Da hora demais hein galera Brilha massa Esse é o tal do Mula Ferra da puta, me ferrou Toma Vamos lá, que incrível vei Música 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 Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu vou morrer Oh não Oh não Oh não Não me vou mandar Não me vou mandar Ui 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 Fora do show Oh 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 Caiu na água Vai levar pra plantar em casa? Oh 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 Caralho Oh 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 Caralho É o terceiro topo É o limite Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Olha Olha a bimboca mano Olha a bimboca mano Olha o cara tá lá embaixo ó Hã? Desce aqui? Eita piga mano Você é louco Olha onde o cara tá metendo nóia mano Uia 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 Cê é louco Cê não pode errar hein galera Cê não tem chance pro erro não hein Caiu perdeu a moto pai Uia Olha rapaziada lá mano Cê é um Queria Cê é um Cê é um Cê é um Cê e um Cê E Cê Se não tem a árvore, vai lá embaixo Vai rapaziada, pra quem tá procurando um guia pra canastra, Renatinho pai Vou deixar aí embaixo nos comentários aí, ó Ou na descrição o contato dele, demorou? Que é top rapaziada, só o trilho é top e o cara tem talento Fala aí Tripa Rapaziada, se você que tá assistindo esse vídeo, tá gostando Deixa o like aqui embaixo, vamos fortalecer, demorou? E se possível, se você quiser, ó Divulga o vídeo no grupo do WhatsApp, demorou? Vamos fazer o canal, ó Crescer, pai E agora, eu vou mandar um salve pro meu parceiro Sandro Meia Meia E o grupo Quartina Trilha Um salve pra galera do Barro, lá de Irati Equipe Top Gun, lá de Baião, no Pará Tamo junto, rapaziada Sérgio, de Portugal Gauã, Meister Um salve pra equipe Os Relaxados, de Chirapina Equipe Peira Mar, de Araguari Equipe Insetos do Brape, lá de Rio de Janeiro Um salve pra Anderson Gabriel Guati Off Roia Alisson Pereira Um salve pra Eduardo, de Mãe de Umirim Um salve pra galera do Longos por Moto, lá de Amazonas Equipe Quinten Trilheiro, lá do Espírito Santo LR Brape, equipes Cayaqueiros, de Alta Floresta Pastor 35, de Campo do Jordão E Richard de Bonfete Galera, se você já mandou nos comentários aqui seu salve E ele ainda não saiu Fique tranquilo, fique tranquilo, pai Que eu vou mandar, vou mandar Vamos continuar o viduzão Que tem vídeo pra frente, que tá da hora Vambora Fique tranquilo, olha aí Fique tranquilo, olha aí Salve, salve Vamos que vamos? Da hora demais, você é louco, mano Cansado de falar que isso aqui é da hora, que isso aqui é incrível, mano Fique tranquilo, cara Fique tranquilo, cara Fique tranquilo 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 A tampa do óleo, ó. Cadê o doutor? É a luva, ó, louco! Negócio preocupado. Guia Lazarin não trai nada em uma trilha. Quando quebrar o motor de vocês na serra, na trilha, vocês já sabem o que fazer. O que que é essa porra? Superbonder e sal. Ah, é sal? É, ó. Eu já fiz com bicarbonato. Agora dá temperadinha, agora. Bicarbonato também dá certo. Olha, véi. Cada dia é uma diferente, véi. E o Seixano que tá zoando com ele, né? É ele que veio no acelerado. Desliga essa porra! Achei que você ia zoar ele, tipo, desliga pra você xingar ele, tá ligado? Tá dentro? Só colocar o protetor e pau de novo. Tá dentro, tá dentro, Gui. Na hora, véi. E aí, curtir o rolê? Você é louco, demais, mano. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.